Olá pessoal, aqui é Sueli Parejo do canal SS Paredes, dicas em gerais. Eu vou estar agora fazendo com vocês esse lindo sofá azul, tá bom? Espero que vocês gostem do passo a passo, tá incrível, tudo bem baratinho e cabe dentro do seu bolso, tá? Você não vai gastar quase nada. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, tá bom? E deixe seu like lá, eu conto com vocês e todas as vezes que eu estiver fazendo, vocês vão estar recebendo as dicas, tá bom? Fique aí conosco no passo a passo. Olá pessoal, vamos dar início ao nosso sofazinho de canto, peso de porta. Vou precisar de tecido estampado e um liso, combinando tom sobre tom, uma caixinha de leite, a manta acrílica, tesoura, fita, um passa-fita, linha com agulha e cola quente. Vamos dar início agora, né? Você vai pegar, vai tirar essas rebarbazinhas que fica aqui, ó, no canto da caixa de leite. E a abertura, tá vendo? Vocês vão pegar um saquinho com pedra, você enrola no saquinho, pedra e areia, ou areia. Coloca aqui dentro, você vai fechar, vai pegar a fita e vai lacrar aqui todo. Vai passar a fita aqui e aqui nos campos. Se você for usar tecido fundo claro, você vai precisar revestir a caixa com papel, eu uso aqui papel ofício. Pode revestir ela toda, porque senão vai passar essa marca aqui do leite pro tecido. Então, você reveste. Se for tecido escuro, você não precisa, tá? Vou mudar aqui, ó, como eu fiz na minha, ó, porque aqui eu tô usando o TNT, que também você pode fazer. Se caso você não tiver tecido, se você tiver TNT, também pode ser feito. O que você vai fazer? Porque o TNT, ele é muito fino, então vai passar, se eu mostrar aqui pra vocês, olha, vai passar pro TNT. Então, o que que eu fiz? Eu aqui, ó, vou colocar a manta acrílica, vou colocar aqui, vou revestir a caixinha, eu vou colar aqui e já volto já, tá bom? Eu falei pra vocês que eu ia colar, depois mostrar pra vocês, mas eu achei mais interessante em colar pra vocês verem. Aqui eu uso um pouco de cola aqui, pra fixar a manta acrílica, aí eu boto a manta acrílica aqui, ajeito ela, viro ao contrário a caixa e vou trazer o tecido. Deixa eu botar a colinha aqui, ó, aqui eu vou passar, a colinha tá acabando. Vou passar cola aqui, vou trazer o tecido, vou chegar um pouquinho mais pra cá. Colei. Vou colar aqui. Colei de novo. E aqui você vai pegar e você vai fazer como fosse uma caixinha de presente. Eu vou terminar essa parte aqui e já volto com você. Voltamos nós aqui com o nosso sofazinho, peso de porta. Aqui eu fiz um babadinho, tá? A altura vai depender da altura da caixa de leite que vocês vão usar. Tem uma caixa de leite que é menorzinha. Vocês vão medir a altura, tá? Aqui eu botei um metro e meio, dois metros, dependendo do que você quer. Quanto mais franzido e mais bonito fica. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a cola, vou botar aqui, ó. A emendazinha vai ficar pra parte de trás. Ó. Botei aqui. E vamos nós. Aí você vai colando. Vai colando até chegar na parte de trás. É bem rapidinho. O tecido que você for revestir a caixinha, você mede. Faz como se você estivesse enlulhando um presente. E assim você vai passando a cola. Essa partezinha é bem rapidinha. Sônia de parede? E que tá gostando? Tem que fazer o que aí? Dá o seu likezinho. Se inscreva na nossa página, se você não é inscrito ainda. Ative o sininho. Porque toda vez que você ativa o sininho, o que que vai acontecer? Você vai estar por dentro dos nossos... Pessoal, vamos dar continuidade aqui porque o abençoado do santo parede, ele saiu do vídeo. Desculpa. Mas vamos dar continuidade. O que acontece? Aqui, olha. Eu vou usar. Eu medir. Ele tem... Vamos medir junto aqui? Pra vocês poderem acompanhar. Aqui tem... 7. Vamos medir aqui. Certinho. 7 por 42. Tá? Isso aqui você... No caso, você vai cortar 14 por 42. Por que 14? Porque você vai dobrar o meio, vai costurar e vai deixar uma brechinha aqui, olha. Para que vocês possam encher com a manta acrílica. Depois que vocês encherem, pega uma canetinha pra auxiliar vocês. Ó. Depois que vocês encherem tudo, vocês vão costurar essa partezinha aqui de baixo. Eu vou terminar aqui. Vou costurar e já volto já com vocês. Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui. Eu medi aqui, em volta do meu sofazinho. Eu medi o passafeta. E vou colar aqui juntamente com vocês. Aqui por trás é onde tem a emenda. Nós começamos. Daqui que nós vamos começar também. Vou botar um pinguinho de cola. Vamos estar fazendo o mesmo processo que nós fizemos com o babado. Mesma coisa. Olha como é que vai dando um outro visual. Bem legal, né? Não esqueça aí de se inscrever no nosso canal. Se você quiser compartilhar também com seus amigos também. Eu agradeço. Vamos dar continuidade aqui. É bem facinho, viu? Vocês vão ganhar dinheiro gastando quase nada. De repente, ah, Sueli, eu não tenho dinheiro para comprar um tecido. Nas lojas de tecido, vende retalhos também. Você pode comprar uma porção de pedacinhos de retalhos e fazer um sofazinho de várias cores. Também é bem legal também. Também tem a opção também do TNT. Tem TNT estampado, tem TNT liso. É bem baratinho, né? E é bem barato. Bem barato mesmo. Dá para você ganhar seu dinheirinho gastando quase nada. Sueli, se a pessoa tiver um lençol, uma fronha velha em casa, ao invés de jogar fora e quiser fazer alguns detalhes, fazer esse sofazinho, dá para fazer? Dá. Se não tiver muito danificado, né? Muito velhinho. Aí, se não, dá sim, com certeza. Ou, de repente, tem até demais, tem gente que tem bastante também, né? É. Aí, já aproveita. Aqui, ó, eu deixei sobrar um pouquinho para quê? É para a gente dobrar essa ponta e colar, assim, tá vendo? Para dar o acabamento bem legal. Você sempre deixa sobrando um pedacinho. Ó, dei. O colinho. Olha como é que ficou. Vamos dar agora a continuidade agora. Vamos aqui, ó. Montar agora a nossa almofadinha. Tá? Olha, você passa um pouquinho de cola. Aqui. E aqui. Esse quadradinho eu fiz 12 por 6. Tá? Fiz 12 por 6. Deixei uma aberturinha aqui, para onde a gente possa estar enchendo com a manta acrílica. Colocou. Colocou. A manta acrílica também é bem baratinho. Em um pedaço, em meio metro. Você faz bastante coisas também. Aqui você vai passar um pouquinho de cola. Ó. Passou um pouquinho de cola aqui. Colou. E tá pronta a nossa almofadinha. Deixar ela reservada aqui. Que agora a gente vai vir aqui, olha. Lembra que eu mandei vocês costurarem aqui a parte de baixo. E deixei uma dica para vocês, ó. A emenda onde a gente costura, você coloca para baixo, tá? Você vê que vai ficar perfeito aqui, ó. A emenda para baixo que você vai colar. Então, você vai centralizar, ó. Você vai medir aqui. Você vai centralizar. E você vai centralizar assim, ó. Para você começar. O que você vai fazer? Centralizou aqui, ó. Você vai soltar a outra parte. Né, ó. Você vai colar aqui. Cola até o meio. Volta. E você vai, ó. Cola assim. Agora você vai pegar o restante. Passar aqui. Colou. Ficou. Muito legal, né? Espero que você esteja gostando. E agora aqui, para finalizar. O que nós vamos fazer? Vamos colar nossas almofadas. Você vai colocar um pingo de cola. Ó. Um pingo de cola. Aqui tem que segurar mais um pouquinho. Ó. Colocou uma azulzinha. Deixa eu segurar aqui um pouquinho. Porque a cola demora um pouquinho. Coloca a estampadinha no meio. Vai ficar bem legal, ó. Colocou aqui. E você vai colocar outra lizinha. Aqui. O que vocês acharam do nosso sofazinho? Espero que vocês tenham gostado. Tá? E não esqueça lá de... De se inscrever no nosso canal. E gostando também, querendo... Se puder, compartilhar com seus amigos. Tá bom? Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.